O DPU realizou o concurso público com o número estrandoso de candidatos, 12 mil, foi homologado no dia 30 de junho de 2010 e os aprovados foram 324. Desses 141 foram empossados, muitos recentemente, em 21 de setembro, preenchendo assim todas as vagas existentes e as abertas no decorrer do certame, o que representou um acréscimo de mais de 40% na carreira, que até aquela data contava com apenas 335 profissionais. Ressalto aqui, Sr. Presidente, o segundo Pacto Republicano, firmado em abril de 2009, entre os três poderes da República, esse pacto foi feito com vistas ao fortalecimento da Defensoria Pública, mas, infelizmente, ainda não foi regulamentado. Consta no documento que me foi entregue que, naquela data, os presidentes da República, do Senado e da Câmara, assim pactuaram o presente Pacto Republicano, de Estado, por um sistema de justiça acessível, ágil e efetivo, tem os seguintes objetivos. Primeiro, acesso universal à justiça, especialmente dos mais necessitados. Segundo a letra A, fortalecimento da Defensoria Pública e dos mecanismos destinados a garantir assistência jurídica integral aos mais necessitados. A própria Associação dos Magistrados reconhece a distorção existente entre todas as carreiras jurídicas federais e a Defensoria Pública da União. Segundo a AMB, diz, é clara a percepção que quem mais sofre com essa assimetria é o cidadão.